Música De novo a Maria Paula e a Sofia com o terceiro look Ai, adorei essa corujinha Você gostou? Quero Ai, que desânimo Quero ver a animação Obrigado, fala Não quer animar? Sofia, e aí? Você gostou desse colete com pelinho? Sim Muito? Sim E você, gostou da sua corujinha? Gostei Muito? Sim Então daqui a pouco vocês vão vê-las lá na passarela Né? Olha, ela tá com o terceiro look dela E aí? A minha mãe escolheu Esse foi sua mãe? Sim Graças a Deus a pobrezinha da sua mãe escolheu um look teu, né? Sim Vamos dar a volta? Ah, ninguém deu a voltinha Vamos lá, dá a voltinha Uuuu Você não vai? Tá bom, Maria Paula Vamos lá, você Ui Uuuu Linda Como é seu nome? Helena Helena, como você está linda E aí, você tá gostando de desfilar? Sim É a primeira vez? Sim Primeira vez Você não tá tímida, não? Não Não? Você vai lá e desfila sozinha? Ai, que mulher fenomenal você, viu? Parabéns, você tá maravilhosa Obrigada Linda Quantos anos você tem? Quatro Quatro só? Maravilhosa você, viu? Dá um beijo na tia Adorei Aqui é onde a galera se troca Vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó Vem cá Oi Olha só Nossa Olha só Que que foi? Olha só, alguém tivesse pelado Eu perguntei antes Não tem problema Vocês já mudaram de look de novo? Já Meu Deus, que lindas que você E aí? Vocês? Eu não vou desfilar Não? Não Por que não? Não Eu só vim assistir Não, eu gosto É que eu só vim assistir Na próxima vez você vai desfilar? Não sei É? Você fala com a sua mãe? Não sei se eu vou Amiga do céu Que linda que você ficou também nesse look com verde Arrasou E aqui elas ficam se preparando, ó A Isadora tá ali E... A BNTV O melhor de ourinhos pra vocês Tá? E aí? Ah! 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 Ah Ah! 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 Obrigado. 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 Aliste. Ó o atleta, hein? Olha o look dela. Olha o look dela, hein? Olha só para esse inverno. A coleção voltou no inverno, Maria e João. Quem gostou pode aplaudir. A coleção voltou. A coleção voltou.